Daqui a algumas semanas eu vou fazer a jornada mais legal da minha vida. Eu vou para Mendoza, na Argentina, passar quase 30 dias, vou subir o Cerro Plata, também vou fazer a Plaza de Mulas, no Aconcagua, e vou fazer o trekking até o avião que caiu dos uruguaios, lá próximo de Mendoza. E para fazer toda essa jornada, eu precisei adquirir alguns produtos novos, e eu gostaria de mostrar eles para vocês. Eu sou a Carla Nogueira, do blog Expedição Andando Por Aí, essa é a série Aconcagua, e o vídeo de hoje é comprinhas que eu fiz para essa aventura. Bora lá? Bom, eu vou dividir as minhas comprinhas em vários setores. Vou começar, então, por equipamentos. Eu tenho a GoPro, essa que eu estou filmando agora, é a GoPro 7 Black, e ela veio com uma bateria só. E como eu preciso de uma autonomia de 11 dias, que o Cerro Plata vai demorar 11 dias para ir até a saída de Mendoza, até o retorno, sem nenhuma tomada para poder carregar meu equipamento. Então, eu adquiri mais duas baterias da GoPro, junto com um carregador externo. Porque, quando você compra a GoPro, ela vem com um cabo para carregar só a bateria dentro dela mesmo. Isso me atrapalha muito, quando eu quero filmar e quero carregar outra bateria ao mesmo tempo. Então, eu comprei um carregador externo, e estou carregando as duas baterias. Eu vou mostrar para vocês agora a bateria que eu comprei. A segunda coisa que eu adquiri, também nessa linha de equipamentos, eu já tinha, eu já tenho, quer dizer, um Power Bank de 10.000 mAh, não sei se é assim que se fala. Eu tenho um, o Helio tem outro de 10.000, mas eu achei pouco, porque a GoPro consome muita bateria. Então, acabei adquirindo esse aqui da Xiaomi, isso. Ele é de 20.000 mAh, bem mais pesado, bem maior também que esse da 10.000. Esse de 10.000 é meu antigo da TP-Link. E esse daqui, então, da Xiaomi. Eu já, eu estou testando ele, eu fiz a carga completa nele, já carreguei meu celular três vezes, e ele ainda está com duas luzinhas acesas. Então, essa foi minha segunda aquisição de equipamento. E falando sim em equipamento também, eu acabei comprando uma lanterna nova. Eu comprei essa daqui da Black Diamond, cor roxinha, coisa mais linda. Ela tem 160 lumens, eles recomendam 140 lumens no mínimo, e a que eu tinha era mais fraca, era da Decathlon. Então, eu acabei investindo um pouquinho mais nessa lanterna de cabeça. E ela veio com três pilhas, é pilha palito, veio com a pilha da Duracell. E olha, eu já testei ela, muito legal. Ela ilumina muito longe. Gostei demais dessa aquisição. Bom, de equipamento é só isso. Eu vou passar, então, para algumas outras coisas que eu comprei. Bom, eu tenho bastante saco estanque, mas eu achei necessário comprar mais dois. Eu estava precisando de sacos maiores, os meus são muito pequenos. E esse daqui da Naturehike, eu gostei demais. Eu já testei ele na última trilha que a gente fez. Ele aguenta até 4 mil milímetros. Ele tem 20 litros. Gostei demais. Preferi comprar dois para separar minhas roupas dessa jornada. Também comprei esses aquecedores de mão. Eu tinha uns... Deixa eu pegar ali para vocês verem. Eu tinha esses aqui, da Nautica, que eu comprei o ano passado. Diz que dura até 12 horas, né? Mas juro para você, eu usei eles nos vulcões que a gente fez lá em Notacama, agora em janeiro desse ano. Pouquíssima diferença de aquecimento, quase nada. E aí eu resolvi investir nesses aqui. Também comprei no Mercado Livre. E vamos ver se eles são um pouquinho mais eficientes. Comprei 5. Esse está escrito que é para as mãos, mas normalmente eu ponho nos pés. Eu sinto mais frio nos pés. Eu sou bem chata para toalha de banho, então essas toalhas de microfibra eu não suporto. Eu acho que elas ficam fedidas, elas demoram para secar, por mais que as pessoas falem que ela seca super rápido. E aí eu fui na Daiso, a Daiso lá de Praia Grande, e acabei adquirindo essa toalhinha aqui. Ela é mais... ela não é uma microfibra. Eu não entendo direito que tecido que é esse. Ele é japonês, né? Chinês, sabe Deus da onde. E eu já usei essa na última trilha. Gostei demais. Ela é super absorvente. Ela é para academia, para pessoas colocarem isso no pescoço. Você pode falar assim, Carla, você usa isso aqui como toalha de banho? Sim, eu consigo. Eu levo também fralda, para secar cabelo ou rosto. É fraldinha de bebê, de pano. Eu gosto demais. Também na Daiso, eu comprei esse porta-lentes de contato. Eu não uso lentes de contato, mas quando eu vi para vender... Espera que eu tenho... consegui. Quando eu vi para vender, eu achei super legal para poder carregar alguns produtos na trilha. Eu gostei que vem um frasco para colocar algum produto líquido, uma pinça e o local para colocar as lentes de contato, que eu posso colocar creme. Gostei também que vem um espelhinho e bem pequenininho. Isso aqui para levar para a trilha é uma maravilha. Também na Daiso, eu comprei esses dois. É para pôr roupa suja, mas eu penso em colocar a roupa para separar na minha mochila. É como se fosse um organizador, sabe? Também comprei esses dois, esse cilíndrico e esse em forma de bolinha. Eu estava precisando de um novo protetor solar físico. O meu da Isdim está no meio para acabar e eu gosto muito em alta montanha usar protetor solar físico e não químico. Eu acho que ele protege, mas ele bloqueia mais, né? Então, eu comprei... eu ia comprar outro da Isdim, mas a moça da farmácia me convenceu. O da Isdim é UV50 e esse aqui da SkinCeuticals. Ele é 80. Eu acho que ele vai ser super eficiente para alta montanha. Eu não testei ele ainda, eu não abri ele ainda, mas assim que eu testar, eu venho falar para vocês o que eu achei. Também falando de farmácia, comecei a tomar um cloreto de magnésio. Várias pessoas já tinham medido para começar a tomar e comecei a tomar faz acho que uma semana, uma semana e meia. Sinceramente, eu não senti diferença nenhuma até agora. Eu estou tomando duas cápsulas por dia. Essa aqui é a concentração dele, 500 miligramas. É para tomar dois por dia, então eu tomaria mil miligramas por dia. Não sei, sinceramente eu não senti diferença ainda. Também comprei para as mãos agora essa luva da Black Diamond. Ela é uma segunda pele. Eu tenho as da Cútulo. Essa aqui ela parece ser mais justa, mais confortável. E o corte dela também é muito legal. A da Cútulo, o corte, ele une a parte da frente com a de trás. E essa aqui ela tem uma lateral, então ela vem uma costura entre os dedos assim, a mais flexibilidade. Gostei demais também dessa aquisição, dessa luva segunda pele. Bom, olha, gastei muito dinheiro com meia. Quem vê, acho que eu sou doida. Essa daqui, maravilhosa. Eu investi mesmo, sabe? Essa aqui eu paguei 400 reais e essa aqui eu paguei 120. Você é doida? Sou, sou doida. Mas eu morro de frio nos pés. Nesses vulcões de janeiro que eu fui, dois deles eu desisti de fazer o cume porque o meu pé estava congelado. Claro que foi erro do guia. Ele subestimou a montanha, não falou pra gente que não precisava de bota dupla. Eu fui de bota de trekking, eu fui com a minha Salomon de trekking. O pé enterrado na neve, mesmo com o grampão. É óbvio que o meu pé ia congelar. Eu sinto dor no meu pé. Quando ele começa a ficar gelado, ele começa a doer. E aí eu tenho uma sensação horrível. É horrível. E pra dormir também, eu não consigo dormir enquanto meu pé está gelado. São dois lugares do meu corpo que eu demoro pra esquentar. Os pés e a bunda. Eu nunca vi alguém com uma bunda tão gelada igual a minha. Mas a bunda é fácil de resolver. Eu só ponho por cima do meu saco de dormir a minha pluma de ganso e meu bumbum esquenta rápido. Mas os pés, eu ponho pluma de ganso, eu ponho anorak, eu ponho por fora do saco de dormir. Eu não consigo esquentar. Demoro muito. E aí eu tenho uma noite ruim e claro, o dia seguinte vai ser ruim também. Então eu investi nessa meia. Essa aqui, tô com o papelzinho dela aqui. É uma Polartec da Lopen. Ela é a Inverno Expedition. Quer dizer, a mais fodástica de todas, né? Ela não é neoprene. Não é. Não parece, né? Pelo vídeo neoprene. Mas ela não é. Ela é um outro tecido muito gostoso. Um tecido polar. E é onde ficam os pés. Ela tem uma compressão aqui, ó. No calcanhar. Uma costura. Olha, eu pus ela no pé. Meu pé pegou fogo aqui no Brasil, né? Vamos ver lá. Depois eu falo pra vocês o que eu achei dessa meia em alta montanha. E essa última aqui eu comprei agora. Eu não sei falar esse nome. Smart Wool. Smart Wool. Ela é americana. Ela também tem um tecido de merino, né? Lã de merino, quer dizer. E o rapaz que me vendeu falou muito bem dela. Eu quero testar ela. Essa aqui eu vou usar pra caminhar. Essa aqui eu vou usar pra dormir. E dia de cúmido, plata. E depois, quando eu voltar da plaça de mulas e o hélio vai continuar, eu vou emprestar pra ele fazer o cúmido ao concarco. Então, essa aqui são as meias. E uma das coisas que eu mais queria comprar é investir. E pra acabar, eu tava precisando de camisetas de manga curta desse tecido dry fit. No caso, esse aqui é o Active Fresh da Cúrto. Eu adoro. Tanto é que eu comprei. Eu entrei no site da Cúrto. Elas estavam em promoção porque só tinham cores a laranja, amarela e branca. Inclusive, eu comprei duas brancas e uma laranja. Se eu não me engano, ela tá R$60,58,59. E ainda usei o meu próprio cupom de desconto. Que se você quiser usar, é o EAP2019. Só é válido até 31 de dezembro. E ainda paguei à vista. Então, eu consegui 15% de desconto. 5% por pagar no boleto e mais 10% do meu cupom. Então, valeu super a pena. Bem, dizer, o meu frete veio de graça. Então, eu comprei mais três camisetinhas de manga curta que eu só tinha de manga longa. Bom, isso foi o que eu comprei. Dessa vez, eu acho que eu não vou comprar mais nada. Mas, se eu comprar, eu faço um vídeo junto com o próximo vídeo que eu pretendo fazer do que eu vou levar pra lá. Porque você pode estar falando, você comprou só isso? Mas é que eu já tenho muita coisa, né? São aí 10, 11 anos comprando materiais. É que esses aqui estavam em falta aí no meu estoque. Mas eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês. Por isso que eu queria fazer um vídeo do que eu estou levando dentro da minha mochila pra passar tanto os 11 dias no Plata, como os 9 dias no Aconcágua e os 3 dias lá nos aviões dos Uruguaios. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam. O Hélio comprou muito mais coisa que eu, porque ele vai fazer o cume da Aconcágua, né? Eu vou tentar convencer ele a vir fazer um vídeo pra vocês, mostrando tudo que ele comprou. Se por acaso ele não quiser fazer o vídeo, eu pego e mostro pra vocês, eu mesmo, as coisinhas dele, tá? Então é isso, pessoal. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê andando por aí. Até. Tchau, tchau.